Os Estados Unidos já anunciaram o envio de 50 membros das Forças Especiais à Síria. Nesta terça-feira, o secretário de Defesa americano, Ashton Carter, disse que o governo está preparado para expandir o papel das Forças Especiais que lutam contra os jihadistas na Síria. Segundo Carter, o Pentágono também está deslocando tropas especializadas para ajudar a combater os extremistas do grupo Estado Islâmico no Iraque. Em plena coordenação com o governo do Iraque, estamos implantando uma expedição especializada para ajudar as forças iraquianas e peshmergas. Esses especialistas vão ser capazes de conduzir ataques, libertar reféns, reunir informações e capturar líderes do Estado Islâmico. Essa força estará em uma posição para conduzir operações unilaterais na Síria. Também nesta terça-feira, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse que a Rússia e a Turquia têm de superar as tensões para se concentrar no inimigo comum, que é o Estado Islâmico.